Ir-nos aos deuses? Não. Os homens é que merecem que se lhes cante a virtude. Bichos que lavenam no chão. Atuam como parecem, sem um disfarce que os mude. Apenas se os deuses querem ser homens, nós os cantemos. E à soga do mesmo carro, com os agulhões que nos ferem, nós também lhes demonstremos que são mortais e de barro. Noite, noite em nossa roda, noite aberta, e encontramos um silêncio imenso, um silêncio perfeito que nos esperava desde sempre, e uma solidão que era a nossa imagem, e uma profunda esperança, como se a noite tremesse, de tocar a aurora. Que renda faz a tarde no jardim? Que há cedos que parecem de enxuval? Como é difícil ver o natural quando a hora não quer? Ah, não digas que não ao que os teus olhos colham nos dias de irrealidade. Tudo então é verdade? Toda a rama parece um tecido que tece a eternidade. Legenda Adriana Zanotto